E aí, irmão, beleza? Tem fogo aí? Opa! Toma aí. Olha, caralho! Isqueirão, hein? É, padrão, né? Pô, isso aqui é quase o tamanho da minha jeba. Oi? Tamanho da minha rola, isso aqui. Teu pau é do tamanho desse isqueiro aqui, amigo? Explana não, irmão. Teu pau é... Aqui não tem miséria, não, irmão. Aqui não é piroquinho 3cm, não. Aqui é 7, 8cm. Pô, amigo, não sei se é uma coisa boa pra tu, não, hein, cara? Não é bom mesmo, não, irmão. As mulheres reclamam pra caralho. Outro dia... Botei o pau pra fora, mas começou a chorar. A mulher chorou, é? Acho que é medo que machucasse, né? Sei que a mulher fugiu, nunca mais vi. É, devia estar com medo mesmo que machucasse, né? Tem umas que riem também. É mesmo? Uma mulherada ri do teu pau? Tem umas que caem na gargalhada, cara. Caralho... Acho que já estão antecipando a alegria que meu pau vai dar pra elas, né? É, deve ser dessa alegria mesmo. Tem uma até que tirou foto. Não, brother. Deixa eu tirar foto do teu pau, não. Tu acha que eu não deixo, não? Com certeza, não. Que é muita objetificação, né? Meu camarada, tu tá falando que a tua piroca é desse tamanho aqui? Exploda não, irmão, que eu já tô bem de mulherada, já. É, tu deve estar regadão de mulher mesmo. Porque a mulherada fica enchendo o saco, irmão. Nunca mais vi nem tempo pra bater uma punheta, sabe? Tu bate punheta assim, cara? Pra mim era o dia inteiro assim, irmão. Caralho... Hoje em dia, irmão, nunca mais bati a punheta. Hoje em dia é só botar elas pra chupar, né? Tu bota a mulherada pra chupar, né? Engola esse bis branco, eu falo, elas. Por que tu não fala chupar a mulherada? É o maior bis branco do meu pau, irmão. Caralho... Mas que elas piram mesmo quando eu bato com o pau na cara delas. Ah, tu bate na cara delas? O pau é uma loucura. Tô, safada! Eita! Toma! Toma! Toma essa jeba! Eita! Tá feliz, né? Tá felizinha, né? Pirou, né? Posso? Fica à vontade. Posso? Fica à vontade. Aqui, ó.